e fala pessoal beleza eu tenho aqui no meu computador um ssd da kingston o modelinho a 400 de 240 gigas como você pode verificar aqui no gerenciador de dispositivo cliquei aqui unidade de disco e tô mostrando aqui o modelinho exato do meu ssd é aquele ssd do tipo sata tá o mais simples aí o mais comum bom o que que acontece pessoal eu quero testar ele eu quero ver como que tá a saúde dele né performance então eu vou utilizar quatro programinhas aqui bem bacanas inclusive eu vou deixar o link deles todos aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado caso você queira testar usar esses programas aí também beleza então a ideia é ver como que tá aqui a saúde do meu ssd e esses programas também serve para hd tá tanto para ssd como para hd seja de hd do tipo sata ssd do tipo sata ssd do tipo m2 beleza vamos começar então com o programa mais simples que eu tenho aqui para fazer uma verificação rápida né que é o cristal diz que info beleza ele é totalmente gratuito eu vou abrir ele aqui lembrando que os links vão estar todos na descrição tá aqui de cara pessoal ele já reconhece aqui o meu ssd ele dá a marca modelo a capacidade tudo certinho ele pode me dar algumas informações técnicas ao número de vezes que foi ligado o número de horas que ele tá ligado é bem bacana e aqui ó ele já faz um teste rápido da saúde do meu ssd indicando aqui que o meu ssd está saudável com 99% de saúde então baseando nesse programa apenas o meu ssd toque e a temperatura também pessoal tá ok tá vendo uma temperatura aí de 32 graus que para ssd é excelente tá você começa a se preocupar aí quando ele começar a chegar na casa dos 50 graus aí ele já tá bem quente né mas 32 40 graus tá tranquilo inclusive ele vai mudando de cortar se identificar que tá numa temperatura mais elevada vai sair nessa cor azulzinha né e vai ficando uma cor mais quente aí indicando que a temperatura tá alta beleza aqui no saudável a mesma lógica vai mudando de cor aí para ajudar você a identificar e escreve aqui outro por exemplo se tiver ruim né ele muda aqui o saudável e coloca outro dizer aqui beleza então aqui só de bater o olho eu já vejo que tá saudável 99 por cento a temperatura então utilizando esses dois parâmetros dá para a gente saber se o nosso ssd tá saudável e qual a temperatura dele beleza bom esse daqui é o programa totalmente gratuito bem simples de utilizar você abre ele ele já faz uma verificação mas eu não quero só me basear nele eu também vou utilizar aqui o harddisk sentinel é sempre bom né tirar um tiratema pegar um outro programa esse daqui ele é mais completo tá o harddisk sentinel ele tá na versão trial pessoal e alguns recursos dele são pagos tá mais o principal que a gente precisa aqui dá para a gente utilizar de forma gratuita beleza bom aqui a mesma nova coisa já abriu ssd e ele já verificou aqui a velocidade só que aqui ele dá um resultado de velocidade né 100 por cento bacana e a saúde 99 por cento batendo ali com a informação do cristal diz que info olha que bacana beleza lembrando que eu traduzir tá pessoal aqui tá em português você vem aqui ó configurações preferências e você muda aqui para português tá porque fica mais fácil você ver se você ler agora esses dizeres aqui ó aqui ele dá uma descrição também a condição do disco do estado sólido que o ssd está perfeito não foram encontrados setores fracos ou problemáticos então o que acontece pessoal aqui melhor do que o o cristal diz que info né ele ainda faz uma descrição do que tá acontecendo com o seu ssd o seu hd então no meu caso aqui ó tá perfeito né não é necessário fazer nada a paulo mas não tá sem por cento dificilmente vai ficar sem por cento tá pessoal então tem uma margem ali que ele aceita de 80 e pouco 90 por cento ok então aqui se baseando nesse programa tá excelente esse programa consegue fazer outro tipo de análise pessoal ele consegue por exemplo fazer varredura teste de superfície de superfície que são testes mais avançados aí no seu ssd no seu hd mas muito desses recursos são pagos aqui no harddisk sentinel para fazer teste de superfície tá porque aqui esses dois programas que eu mostrei para vocês eles fazem um teste rápido um teste de smart um teste rápido ali consulta firmware do seu hd duas do seu ssd e faz um teste mas nenhum deles desses dois faz um teste na uma superfície testando ali gravando lei fazendo leitura setor por setor então para isso harddisk até faz mas é pago né tem que pagar que a versão para poder fazer esses testes então que que eu costumo fazer pessoal eu costumo utilizar um outro agora para fazer esse teste mais avançado que é esse daqui lembrando que eu vou deixar ou apareceu isso daqui não tem problema mais informações executar para si mesmo esse daqui pessoal é bem conhecido também é o macrolite disc scanner tá ele também você encontra gratuito todos eles aqui você vai conseguir utilizar os links tá na descrição para esse daqui eu faço que o hard que eu não faço no harddisk sentinel que eu gosto de fazer nesse daqui que é o teste de superfície ele vai setor por setor do meu hd do meu ssd tentando encontrar algum algum setor alguma falha beleza a mesma lógica eu vou mudar aqui ó para português em linguagem para ficar mais fácil aí eu vou clicar aqui escanear agora pessoal escanear agora aí ele vai setor por setor do meu ssd ó fazendo uma leitura né ele vai fazendo tipo uma leitura para ver se ele tá conseguindo fazer tudo ler todos os setores do meu ssd se ele não vai encontrar nenhum bad block nenhum setor com problema aquele mostra se foi encontrado algum erro tá vendo e o porcentagem de conclusão mas só que esse processo demora né como você pode perceber demora um pouquinho mas ele acaba sendo até mais eficiente do que aqueles dois que faz um teste mais rápido tá então aqui pessoal eu vou pausar porque vai demorar um pouquinho né vou pausar o vídeo assim que terminar eu volto porque tem mais um programa bacana para mostrar para vocês beleza bom pessoal tô de volta aqui ó tá terminando 95 por cento demorou um pouco tá demorou em torno aí ó 15 minutos mais ou menos mas você pode perceber aqui ó que tá tudo verdinho ou seja acompanha o cursor do meu mouse tá íntegro não foi encontrado nenhum setor ruim então esse teste é mais demorado porém ele acaba sendo até mais eficiente do que os outros dois mas ele acabou corroborando né ele acabou confirmando também os outros dois ali falaram que tá saudável então de fato aqui fazendo um teste no setor por setor aqui ó já vai ser concluído realmente tá saudável levou um tempo aproximado aí de 15 minutos isso porque meu ssd de 220 né 240 gigas mais ou menos se fosse um ssd de mais um terá então poderia demorar aí mais de 30 minutos tá então quanto maior o ssd mais setor ele vai passar né e vai demorar mais beleza então aqui deu certo beleza então aqui deu certinho aqui a parte do escaneamento bom então esse daqui é um programa também bacana que é gratuito o outro também aqui aqui pessoal para gente finalizar essa parte aqui dos programas é o cristal diz que marque já tá tava clicando errado aqui essa aqui ó cristal diz que marque que que esse daqui faz pessoal os outros três a gente viu se ele tava bom a gente viu só a questão de saúde dele esse daqui a gente vai ver a performance para ver se ele tá fazendo uma leitura e uma escrita de acordo com os parâmetros dele né o parâmetro aí do novo modelo então o que que vai acontecer pessoal vou clicar aqui em ao eu vou deixar o padrão aqui mesmo vou clicar em ao e ele vai fazer ele vai fazer leituras e escrita ele vai ler algumas coisas no ssd vai escrever algumas coisas no ssd e vai coletar a taxa né de transferência ele vai coletar qual que é a taxa de leitura dele qual que é a taxa de escrita em posse dessas informações a gente vai descobrir aí se o ssd também está rápido beleza mas aqui tem alguns detalhes importantes que eu gostaria de falar para você está antes da gente finalizar então fica até o vídeo que eu vou passar alguns de fica até o fim do vídeo que eu vou passar uns detalhes importantes nesse teste beleza vou pausar aqui também daqui a pouco eu volto quando terminar lá terminar de fazer os testes beleza pessoal estamos de volta olha aí aqui ele deu a velocidade de leitura e de escrita tá do meu ssd sequencial aqui ele tá falando com o meu ssd deu 271 megabits de leitura read e de escrita 257 megabits mas espera aí agora vem uma questão técnica aí que é interessante se a gente for pegar o ssd aqui pessoal na cabum a a gente vê que esse mesmo modelo é para dar de leitura 500 megabits e gravação 350 então principalmente de leitura aqui ó ele tá dando bem abaixo tá vendo 271 e de escrita também tá baixo né mas sem quase sem aí megabits porque pessoal isso aqui não quer dizer que é erro no meu ssd porque tem um detalhe importante você precisa saber principalmente no ssd sata e no hd também você pega aqui as especificações dele né do fabricante para você conferir aqui você tem que saber em que ssd ele tá operando na sua placa-mãe se é no ssd 2 e no ssd 3 porque ó porque tem essa imagem que eu separei aqui ó se seu só sua placa-mãe não suportar ssd 3 for ssd 2 ele vai operar aqui ó acompanha com o senhor do meu mouse e no máximo 300 megabits tá tá vendo aqui ó não chega a ter não passa de 300 porque por quê porque é o limite do ssd 2 placas-mães mais antigas vai capar o seu ssd ele vai conseguir operar somente a treino máximo no máximo a 300 megabits se a sua placa-mãe foi 3 é sata 3 né pessoal que é o último sata aqui aí você vai conseguir operar em 600 megabits aí você vai conseguir utilizar a capacidade máxima de leitura e de escrita do seu ssd do tipo sata não tô falando aqui nesse caso dos ssds m2 tá nvm e agora os ssd m2 que não é nvm e o m2 sata também segue essa esse padrão aqui tá hd ssd sata e ssd m2 sata é isso que eu tô falando os nvm e já usa o protocolo do seu pci express então eles não se encaixa nessa descrição aqui que eu tô dando então aqui pessoal a minha placa-mãe ela é sata 2 então ela capa o meu ssd essa que essa leitura escrita baixa né em comparação aqui ao que o fabricante indica nesse ssd é porque a minha placa-mãe dá suporte a meia apenas ao sata 2 então ele tá operando no máximo do sata 2 que é 300 se fosse sata 3 aí eu conseguiria uma performance legal mas paulo como que eu sei se o meu hd se a minha placa-mãe aliás ela é sata 2 sata 3 tem outro programa que eu não tava contando e mostrar aqui para vocês mas eu vou aproveitar e mostrar que é o espice eu vou deixar o link dele também na descrição do vídeo tá um programa gratuito aqui no espice pessoal você abre ele você já consegue ver aqui ó deixa eu achar aqui aqui ó tá vendo storage a gente vê em que modo o nosso ssd tá operando aquele identifica o meu ssd ou no caso hd também serve sata 2 tá vendo isso corrobora para essa informação aqui que ele entregou então como eu tô no sata 2 eu não vou ocupar o ssd por essa escrita baixa e por essa leitura baixa essa culpa é da minha placa-mãe o famoso gargalo né que a gente fala tem uma placa-mãe antiga coloca um ssd ssd que opera um ssd mais novo sata 3 em placa-mãe sata 2 vai operar em sata 2 o ssd entendeu então quando você for fazer um teste aqui no cristal diz que marque vai no espice verifica se seu ssd ele tá no sata 3 se ele tiver no sata 3 que é o máximo do sata 3 a 600 megabits aí sim você pode consultar aqui ver se tá batendo porque no sata 3 ele passa né ele chega até 600 megabits então ele vai ter que dar a leitura aí exata mais próximo exata vai ser difícil mais próximo aí do que o fabricante recomenda beleza mas se ele tiver no sata 2 que é o meu caso aqui aí não vai ter como a culpa aí é da placa-mãe lembrando que ssd pessoal sata do tipo sata e ssd m2 o tipo sata eles não pode passar de no máximo 600 tá não tem ssd sata que passa dessa leitura de gravação e de escrita porque é o limite do sata 3 é 600 megabits por segundo então se você tiver no sata 3 você vai conseguir testar certinho aqui nesse programa então uso espice também para você verificar em que sata o seu hd ou seu ssd tá conectado então aqui tá tudo certo pessoal meu ssd realmente tá bom nessa parte eu não consegui por causa da minha placa-mãe ela tá capada no sata 2 então eu não vou conseguir ver se realmente ele tá entregando a leitura e a escrita necessária aqui batendo com os dados do fabricante do ssd beleza mas eu passei aqui para mostrar para vocês né caso vocês têm uma placa-mãe já mais nova né com sata 3 aí você vai conseguir comparar com o modelinho do seu fabricante esses dois aqui ó é só leitura e escrita esses dois primeiros aqui que é importante tá o mais importante beleza vou ficando por aqui pessoal lembrando que tudo que eu falei aqui esse software está que foram na realidade olha quanta coisa eu falei aqui pessoal foram cinco softwares eu vou ter um trabalho tá de colocar o link deles todos aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você baixar testar aí tudo bonitinho tá então quanto com a sua contribuição deixa o like se inscreva no canal deixe um comentário aí e também pessoal para gente engajar esse vídeo aí e vocês dá uma força aí para o nosso trabalho beleza vou ficando por aqui pessoal espero que tenha gostado foi um vídeo longo né mas eu tentei explicar o máximo se inscreva no canal deixe seu like um forte abraço e falou